Bom, eu estou aqui com o Vinícius Vu, que é chefe do gabinete do governador. Vinícius, essa nova ferramenta que é uma inovação da democracia, que é o gabinete digital, como ele funciona e que resultados ele tem trazido para o governo do estado? Bom, ele é uma forma de absorção pelo governo do estado da contribuição da cidadania utilizando as redes sociais e a internet. Ou seja, é um canal de participação efetivo, de interferência da cidadania na gestão pública e ele tem gerado muitos resultados do ponto de vista da ampliação das possibilidades de interação entre estado e sociedade. Nosso objetivo é criar, a partir de experiências como essa, um novo patamar de relações, revitalizando, revigorando a democracia e permitindo que a cidadania, que as pessoas possam interferir diretamente na gestão pública e incidir sobre a elaboração de ações de governo, de políticas públicas. E esse resultado que nós tivemos até aqui tem sido muito gratificante. Tivemos uma série de ações decorrentes de debates realizados através do gabinete digital e estamos muito satisfeitos com o resultado até aqui. Bom, são quatro ferramentas básicas que vocês utilizam. Eu queria que você falasse um pouquinho delas, né? E se há alguma nova ferramenta que vocês estão projetando para o futuro? Bom, as quatro ferramentas atuais, a primeira delas é o governo de culto. Aqui é uma espécie de audiência pública digital, onde a gente pauta um grande tema e abre a participação e interação da cidadania em uma transmissão ao vivo que tem possibilidade de interação pela internet. Ali a gente pode produzir políticas públicas, ações de governo, ouvindo diretamente da sociedade, ao vivo, né? O governador responde a uma outra ferramenta, que é que a cada mês é feita uma rodada de consulta, onde a população...